E aqui eu vou falar sobre os componentes de usabilidade de Nielsen, tá? São cinco componentes, eu vou falar bem rapidamente sobre eles, mas eles ajudam muito na hora de clicar, ou melhor, de criar interfaces, tá? É a primeira coisa que ele espera da usabilidade do seu software, do seu sistema, do seu aplicativo. É que ele traga facilidade de aprendizado, ou seja, que o usuário de forma bem simples, bem fácil, consiga entender como aquele sistema funciona, tá? Se ele tem um botão de avançar em todas as telas, um botão de voltar em todas as telas, isso facilita muito para o usuário, ele vai aprender muito rápido, tá? Diferente se ele tiver botões, símbolos que signifiquem o que tem em cada tela. Se o seu usuário ainda não conhece o seu aplicativo, o seu sistema, a sua página, não adianta ter um símbolo que diga o que tem em cada uma das telas, que ele tende a não ligar o símbolo àquela página, tá? Então, pense sempre na facilidade de aprendizado da utilização do seu software. Eficiência, tá? É interessante que o seu usuário consiga fazer muito com pouco esforço, tá? Isso é eficiência, que o seu usuário consiga muito rápido, sem esforço nenhum, utilizar o seu aplicativo, o seu software, a sua página, para fazer o que é necessário ser feito. Facilidade de memorização. O usuário tem que ter uma interface que traga para ele uma facilidade para ele memorizar, para ele lembrar que ele já passou por aquela tela, tá? Se todas as telas forem iguais, tiverem o mesmo tom de cor, o mesmo texto, tudo igual, mudando pequenos componentes, ele vai ser de difícil memorização, tá? Então, para auxiliar na memorização, você pode utilizar, por exemplo, cores, e mais para frente nós vamos falar sobre cores, tá? Mas nunca deixe todas as suas telas totalmente iguais, com o mesmo tom, com o mesmo texto, com o mesmo ícone, porque isso vai tender que o seu usuário tenha uma maior dificuldade na memorização, beleza? Baixa a taxa de erros. Claro que isso é o que nós esperamos de todos os aplicativos, né? Todos os softwares, todas as páginas. Mas pense nisso não como é um ganho seu, pense no ganho do seu usuário. Quanto menor a quantidade de erros, melhora a experiência dele, melhora a usabilidade dele, segundo Nilson, tá? E satisfação, da mesma forma, pense sempre na satisfação do seu usuário. Como que ele vai utilizar o seu aplicativo, o seu sistema, a sua página e vai sair dali satisfeito, vai sair dali falando bem do seu sistema, do seu aplicativo e não necessariamente para ele fazer propaganda, tá? Isso serve para que ele queira retornar. Se ele não for obrigado a usar o seu aplicativo, o seu sistema, por algum motivo, ele tem que ter algum motivo para retornar e a satisfação dele é um dos motivos principais para que ele retorne, beleza?